Para iniciar são várias filas. Dobrar, dois socos e... Cinco socos. Todo esse preparo é para o campeonato do dia 30 de junho, que irá contar com a presença de alunos de 6 a 25 anos, com as classificações de idade, faixa e peso. Valdelli é o professor que está dando essa força total para os alunos. Ele nos contou sobre essa última etapa e como irá funcionar o campeonato. Teve as primeiras seletivas estaduais, que nós tivemos em fevereiro, em março aliás, tivemos em Campo Verde, a primeira etapa. E aí conforme eles vão sendo campeão, cada um na sua categoria, eles vão se classificando para as próximas etapas, que o objetivo é chegar a setembro para ir para o campeonato brasileiro. Nesta barca de campeonatos, quem vai participar pela primeira vez é a aluna Nayane Kemili. Espero ganhar nesse campeonato e eu treino três vezes por semana e gosto bastante de fazer Taekwondo. Eu gosto muito de lutar esses negócios, aí eu me dedico bastante para poder fazer isso e ir para os próximos campeonatos. Já Fernando, pela primeira vez em um campeonato, conta bastante com os treinos. Eu espero que seja bom e bem legal para a gente que vai lutar. Treinou bastante? Sim. Também conta com a força da avó, que não perde um treino do lotador mirim. Espero que ele seja um campeão, né? Foi bom para ele entrar no Taekwondo, sempre ele quis, né? Aí a gente colocou ele, eu levo, eu busco, acompanho sempre. Sofia, que treina 30 dias, também irá participar. Ela até ensinou alguns alongamentos para a nossa equipe. A gente faz um assim, um assim, 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 assim. Está confiante para o campeonato? Sim. Já para Ana Clara, três meses de treino foi o suficiente para grandes mudanças em sua vida. Fiz novas amizades, eu fico mais concentrada agora para as coisas, se concentrar, antes eu não me concentrava bem, agora está melhor. O treino tem uma rotina bem legal. E agora eu fiquei na dúvida. Professor, vem aqui. É difícil treinar? Não, é muito fácil treinar. Eu vou entrar nessa, pessoal. Bora lá. Sim! Isso, amor. Bom, agora eu vou fazer mais um desafio ainda. Vem aqui, Vitória. Cheirou. You're there. Pondição de luta, saiu de dança. Sim, cara. Ei, ei, ei. Vai para a chuva dela. Tá bom. Aí, não. Pode de novo. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.